Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma casa de temporada super baratinha pra quem quer vir pra Disney, passar férias e gastar bem pouco. Gente, é bem barato mesmo. Se preparem! Essa casa acomoda até oito pessoas. Então, se você quer vir pra Disney com a família, com os amigos, vocês estão no lugar certo. Esse condomínio chama Lukaya Village. Ele tem uma clubhouse com piscina, com academia. Tem tudo pra você poder curtir com a sua família e a clubhouse também. Então, vamos lá conhecer a casa, gente, que ela é super gracinha e tá prontinha pra receber hóspedes. Chegamos na casa e olha só, gente, como ela é toda bonitinha. Essa casa, eu acho ela bem compacta, mas ela é muito bem distribuída. Olha só, ela tem um conceito de Open for Plan. Então, o pessoal que está aqui na sala fala com quem está na cozinha também. Ela é bem grande, assim, se você for olhar, ela tem 10 por 4. Então, ela é bem larguinha. Pra uma família com oito pessoas, gente, é o ideal. Tem um tamanho muito bom. E a casa, quando você aluga, ela vem do jeitinho que vocês estão vendo. Separatinha aqui as xícaras pro café, a mesa já posta, tá vendo? E uma coisa que eu acho super legal pra casa de férias é que a casa vem completinha, tá vendo? Com faqueiro. Aqui tem, ó, cafeteira, liquidificador. E aqui, ó, é a Inovare, a empresa que cuida dessa casa. Então, ela cuida da organização, da limpeza. Inclusive, gente, se você tem uma casa de férias em Orlando e você tem ela pra alugar, pra investimento, a Inovare, ela ajuda com todo esse cuidado que vocês estão vendo com a casa. Então, eu vou deixar o link da Inovare pra vocês verem, tá bom? Então, olha só, tem tudo. Vamos abrir armário, que eu adoro abrir armário, ó. Os pratinhos, tudo novinho. Olha que gostoso. Ai, gente, eu sou a louca desses suportes de vidro, ó, com tampa. Tá power, eu adoro essas coisas. Então, ó, tem tudo bem completo. Então, se você vem com a família, não quer ficar gastando todos os diazinhos em restaurantes, porque às vezes a gente enjoa também de comer fora, você vai no Walmart que tem aqui pertinho, gente, um Walmart gigantesco. Inclusive, ó, não só o Walmart. Aqui tem várias lojas perto, restaurantes, e a gente tá a oito minutinhos de Celebration, que é a cidade projetada pela Disney. Então, você pode vir aqui e jantar no centinho de Celebration, que é uma delícia passear também, enfim. Bom, tem essa geladeira gigante, que você pode encher de coisas do Walmart. Vem que se preparem, porque, olha, vir pra cá e ir no Walmart deixa a gente maluca. Aqui é tudo em quantidade, tudo muito grande. Bom, olha só, eu gostei muito dessa casa. Eu sempre falo desse condomínio no Caia por conta da casa ser bem, assim, bem bonitinha, bem compacta, mas que ela é super aconchegante, né? O que eu sinto quando chega assim é aconchego, é isso. E é muito bom viajar com a família e ter esse aconchego, né? Então, vamos ver o primeiro quarto. Então, vamos ver a primeira suíte. Olha como ela é grande, bem espaçosa. Essa casa, ela tem três quartos, então, a primeira fica no andar de baixo, que é pra quem tem dificuldade em subir escada, ou tá com criança, ou pessoas mais idosas. E aí, tem esse quarto que é dedicado a eles. E olha o tamanhão, gente, dessa cama. Ela é uma king size, mas ela fica pequenininha, olha, a parte desse quarto, tá bem grande, né? E a gente vê o tamanho aqui, olha só, 4 por 5, então, é um tamanho muito bom pra quarto. E uma coisa boa também é esse pé direito alto, ó. Olha como ele dá uma amplitude no quarto. E essa janela aqui tem uma iluminação natural maravilhosa. E aqui, gente, é o banheiro aqui da suíte. E a gente já encontra o quê? A banheirinha, ó, com... Aqui, olha só. Isso é ótimo, gente, pra quem tem criança. Essa banheirinha facilita a vida, né? Eles chegam cansados do parque, coloca lá, toma um banhinho, ainda brincam na banheira e tá tudo ok. Então, a gente tem aqui a cuba dupla, né? Com pedra de granito, olha só. O armário bem clarinho. Ai, eu adoro esses armários assim, olha. São bem, bem fundos. Ó, cabe bastante coisa. Então, você vai vir passar férias, ficar bastante tempo. Tem bastante lugar pra vocês guardarem. E quando vocês alugam essa casa, ela é como se fosse um hotel, né? Então, vem a toalhinha, ó, sabonete, shampoo, creminho, condicionadora, tá tudo aqui, pra quando você chegar, não precisa sair correndo pra ir pro mercado. Você já utiliza o que tem na casa. E aqui, gente, olha só, é um walk in closet. Então, ó, esse walk in closet, ele vem com cabide, com ferro de passar roupa, se você precisa, com toalhas estes. Ele vem prontinho. Inclusive, gente, eu vi ali, tem um bercinho pra criança. Então, se você tem um bebezinho, você pode montar o bercinho e colocar aqui. Vamos lá agora pro andar de cima conhecer os outros quartos, vamos lá. E chegando no segundo andar, a gente encontra o segundo quarto da casa. E olha só, gente, como ele é grande também. Ele acomoda quatro pessoas. O pé direito alto, né? Então, já dá uma amplitude nesse quarto. Ele realmente é bem grande, gente. Olha que delícia. A gente tem aqui um closet também, um tamanho super bom pra você que vem passar férias. E a janela que tem uma iluminação natural muito, muito boa. Estão gostando, gente? Se vocês estão gostando, já curte, se inscreve no canal. E olha só, vem cá, vem cá. Vou falar pra vocês uma coisa. Pra quem quer acompanhar Orlando dia a dia, dicas de viver aqui ou passar férias em Orlando, me segue lá no Instagram do Orlando Oficial e agora eu tenho TikTok, então segue lá eu também, tá bom? E vamos lá então pro terceiro quarto da casa, que também, gente, é muito grande. Olha o tamanho dessa king, enorme essa cama. E o quarto também é bem espaçoso, tá vendo? Pra você vir passar as férias com a família, gente, esse tamanho tá super bom. Aqui também tem mais um closet, ó. Um tamanho bem bom pra quem vem passar férias. E a gente tem a janelinha também, que traz uma iluminação natural. Gostaram, gente, dessa casa? Eu acho tão aconchegante, né? E esses dois quartos, eles são atendidos por este banheiro aqui, olha só. E aí, gente, ele tem a cuba dupla, que é maravilhoso, né? Eu adoro essa cuba dupla, porque você tem a sua, deixa toda organizadinha aqui. Eles mantiveram o padrão da casa, né? Então branquinho também. E aqui nós temos mais uma banheirinha, olha lá. Quem gosta de banheira, essa casa tem duas aí, sobrando. O que que vocês acham que tem atrás dessa porta? Comenta aí, gente. O que que tá faltando na casa que eu não mostrei ainda? E pra casa de férias é muito, muito importante. Já sabem o que que tem aqui? Sim? Comentário? Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, tem a lavanderia. Olha só, com a máquina de lavar e a máquina de secar. E é ótimo, porque aqui já lavou as roupas e já leva elas pros quartos que estão aqui em cima, tá vendo? E olha só, gente, que bacana. Máquina de lavar, de secar. Essas secadorias não precisa, gente, passar roupa de jeito nenhum. E aí, gente, você não precisa passar roupa ou ficar esperando a roupa secar, né? Então você não precisa fazer uma mega mala de viagem, porque você pode reutilizar as roupas que você trouxe. Então lavou, secou e usa de novo, certo? Vamos lá pra gente ver o valor dessa casa. Alguém já sabe quanto custa? Então vamos lá que eu vou contar pra vocês. E aí, gente, o que vocês acharam dessa casa? Já vou contar pra vocês, então, qual o valor da diária dessa casa que é tão aconchegante. E, gente, uma coisa que eu gosto muito desse condomínio, eu vou mostrar pra vocês aqui fora, olha só. É esse ambiente aqui, ó, essas casinhas todas lindas, todas lindas, cheias de árvores. Olha que delícia! É muito assim, estou nos Estados Unidos mesmo, né? Olha que gostoso. Então, gente, essa casa é super aconchegante, que acomoda até oito pessoas. Você vai pagar a partir de 128 dólares a diária, gente, pra oito pessoas. Muito, muito mais barato que hotel, sem dúvida nenhuma. Então se você quer passar suas férias na Disney, eu vou deixar o link da Casa na Disney pra vocês irem lá, conhecer todas as opções, inclusive essa casinha que a gente acabou de conhecer. Gostaram? Então é isso. Curte, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!